E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Cidade dos Inscritos. E galera, hoje a gente vai continuar e terminar aqui o nosso shopping, beleza? Que a gente começou no último episódio, exatamente. Se você não viu, no último episódio da série a gente começou esse shopping aqui que está ficando incrível, mano. Os inscritos estão me ajudando a construir ele e está ficando genial. Mas galera, hoje a gente vai estar terminando ele. Cada inscrito vai fazer a sua lojinha, a sua decoração e tudo mais, beleza pessoal? Vai ser muito legal galera, então se você gosta da série já vai deixando o seu like aí para você apoiar a série no canal, para você mostrar que você curte, que você quer mais vídeos, beleza? Esse vídeo aqui está sendo gravado logo em seguida do anterior, então se você gosta da série deixa o like, permite gravar cada vez mais episódios para vocês, beleza? É muito importante. E agora galera, chega de enrolação, bora para o vídeo que o Bolsonaro aqui já está cobrando, mano. Está do meu lado aqui. Enfim, bora lá galera. Então galera, como esse vídeo aqui é uma sequência do anterior, no caso, né, você que não viu o anterior, velho, eu recomendo que você assista o vídeo anterior, beleza? Para você poder entender aí e tudo mais, o que a gente está fazendo, para você ver como que foi o início dessa construção aqui, beleza? Hoje galera, como eu disse para vocês aí no início, a gente vai tipo decorar, então o pessoal já começou a decorar ali. Daqui a pouco eu já aviso o pessoal aí, né, que eu já autorizo eles a fazerem as suas próprias lojinhas. Mas provavelmente eles não sabem que eles podem fazer as próprias lojinhas deles. Mano, eu acho que essa vai ser a parte mais da hora e criativa desse vídeo, tá ligado? Porque cada um vai poder fazer a sua lojinha de cada coisa, tá ligado? O que quiser e tudo mais, cada um vai ter o seu negócio aí dentro do nosso shopping. Isso que é o mais legal. E agora galera, como vocês estão percebendo, eu estou terminando a última parte que falta aqui da fachada, que é o vidro, beleza? Essa fachada de vidro grandona que tem aqui. E um detalhe azul também, não sei se vocês perceberam ali na frente do shopping, para dar um detalhe a mais, um detalhe mais moderno e tudo mais. E é isso galera, agora vamos fechar essa parte aqui da frente do shopping galera. Então já que o pessoal já está me ajudando, eu vou fechando essa parte de baixo aqui, o pessoal vai fechando a parte de cima ali do shopping, ok? Muita gente vem me falando ali no chat, né, vem falando comigo e tudo mais no chat, mas eu não consigo responder todo mundo galera, eu gostaria de responder todo mundo, tá ligado? Gostaria de ter tipo um bot, tá ligado? E ficar respondendo e tal, para ninguém ficar sem resposta. Mas galera, enquanto eu gravo o vídeo, tenho que moderar, não consigo responder todo mundo, então só as vezes que eu consigo falar com o pessoal ali no chat, né? Mas é isso galera. Bom, o Konza acabou de ajudar nós aí passando vidro, ficou legal. E bom, agora galera, a gente vai então partir para a parte de dentro do shopping, ok? Eu vou tentar arrumar esse letreiro aqui também, não ficou ruim, mas eu quero arrumar para deixar um pouco mais legal, ok? E agora vamos avisar o pessoal, ó. É, pessoal, podem decorar dentro do shopping. Cada um pode fazer sua loja. Vai virar uma zona, né galera? Tomara que ninguém fique destruindo nada de ninguém, né galera? Tomara que o pessoal consiga ser, né, controlado, mas enfim. Vamos lá galera, cada um pode fazer então a sua loja. Eu vou tentar arrumar aqui, mano, tomara que o escrito não fique triste, mas eu só vou aqui arrumar a última letrinha aqui, beleza? O escrito que estava fazendo isso aqui, mano, foi muito criativo. Parabéns, ficou bem legal, mano, esse letreiro que ele fez aqui escrito shopping. E o nosso shopping é tão grande, mano, que a gente consegue fazer de boa aqui, tá ligado? Vamos lá então, ó. Ele estava pulando um bloco. Vamos aqui então fazer o G desse jeito aqui, ó. Um, dois, três. Aqui, um, dois, três. Tá, tá, tá. Beleza. Estou fazendo o mesmo tamanho das outras letras que ele tinha feito, beleza galera? Para ficar padrãozinho. E agora sim, mano, ó. Shopping. Olha. E caraca, mano, fizeram uma baita seta aqui no carro, mano. Meu Deus, será que é para mim ver? Será que fizer essa seta para mim dar uma olhada no carro? Não sei, galera. Mas, meu Deus, está chamando muita atenção. Deixa eu ver, mano. Ó, carro feito por... Não sei falar esse nome. Parabéns, cara. Parabéns. É o cara da skin de Bolsonaro aqui. Vamos ver o que mais a gente... Ó, Sedex não... Mandou, não chegou. Nossa, que motivacional, né? Que motivacional. KKKKKK. Vamos mandar o KKKK. Ele vai saber que eu estou falando com ele, mano. Mano, ficou muito legal, velho. Ele fez um carinho da Sedex aqui, mas não chegou, velho. Sedex não chegou. Esse é o lema da empresa. Caraca, mano. Temos aqui também um carro de Lula. É a Lula 13. Ah, não, velho. Esse cara é muito criativo. Deixa eu ver o que mais. Oi, não. Tchau. Legal que tem o carro do Bolsonaro aqui e tem o carro do Lula, né, mano? Mas o que está virando isso aqui, mano? Está virando política. Meu Deus. Mas, enfim. Temos aqui também o banheiro masculino. Temos o banheiro feminino. Parabéns. Ficou legal. Bastante legal. E agora sim. É a parte mais criativa do vídeo, como eu já tinha avisado para vocês. Onde cada um poderá fazer a sua própria loja, né? Então, ó. Tem escrito pedindo salve aqui. Não sei se é o BM. Então, salve para você, BM. Salve para você, Gui também. Salve, salve, salve. Salve, salve. É isso aí. Enfim, né, galera? Aí agora, cada um vai fazer a sua decoração, mano. E a decoração eu gosto de deixar com os inscritos. Porque, mano, a criatividade de vocês é impressionante, pessoal. Eu vou, então, andar pela cidade porque eu sei que muita coisa mudou. Olha, só para funcionários. Passagem secreta. Caraca, mano. Eu estou falando, mano. Vocês são muito, muito criativos. Vamos ver o que está escrito aqui. Meet Play 11 e Reverso querem destruir a cidade. Deixa o like para isso não acontecer. Vixe, mano. É melhor vocês deixarem o like, hein, mano? Tem um plano secreto aqui do Meet Play 11. Ah, não, velho. Meet Play 11 é proibido. Ah, não. Ah, não. Vou mandar aqui no chat. Mano, Meet Reverso e Meet Play 11. Olha o Meet Reverso aqui e o Meet Play 11 aqui. Ah, não, velho. Meet Play 11 é proibido em todos os países do mundo. Não pode. Não pode Meet Play 11, mano. Não pode. Estão fazendo uma casa aqui atrás com piscina e tudo, hein, mano? Olha só. Bonitão, velho. Casona aqui. Top. Estão fazendo um negócio no rio aqui, mano, que eu sinceramente não entendi. Isso aqui é um projeto de expansão do rio, é? Olha só, galera. Fizeram aqui, então, uma demarcação de terra. O que é isso aqui, mano? Eu não sei. Será que ele pegou esse espaço aqui pra ele, mano? Tipo, esse espaço é meu. Aí ele fez isso aqui. Não sei, mano. Mas eu não estou entendendo nada, na verdade. Ó, ele também fez aqui uma demarcação nessa parte também, galera, ó. É, parece tipo a demarcação do mapa, assim, tá ligado? Do Brasil e tal. É, eu vi o Meet Play 11. KKKKK. Foi por isso que mandei aquela mensagem. Vou falar aqui, né? Porque o pessoal não estava entendendo nada, galera. É quando eu falei, ah, não, né? Mas, enfim. Vamos ver aqui, ó. Tem mais uma casa que não tinha nos últimos episódios. Deixa eu ver. Olha, mano. Isso aqui é o quê? Uma biblioteca? É, teve um escrito, mano, que disse que ia fazer uma biblioteca. Não sei se foi nesse ou no episódio anterior, mas foi muito legal, galera. Olha, mano. Ficou muito bonito. Parabéns, seu inscrito aí, mano. Queria dar os créditos, mas eu acho que não está aqui na plaquinha. Mas ficou incrível, mano. Incrível. Quem fez a biblioteca? Ficou muito bom. Vou falar aqui, né, galera. É numa construção preta aqui no shopping, tá? Olha, quem fez foi você? Foi você que fez? Olha só, mano. Foi ele. Parabéns, Robert. Parabéns, mano. Se foi ele, né? Robert. Parabéns aí, mano. Ficou muito legal mesmo. Parabéns. Enfim, vamos continuar pra cá o mais da hora também, galera. Olha, fizeram uma calçada aqui. É que, tipo, as ruas da cidade, elas vão expandindo, né? Expansão. Trabalho. Expansão. Enfim. E, mano, as ruas da cidade, elas vão expandindo. E vai ficando cada vez maior a cidade. Você consegue chegar de carro, tá ligado? Inclusive, mano, mais pra frente aí, nos próximos episódios, eu tô com uns projetos... Bom, eu não vou dar spoiler, né? Não vou dar spoiler. Enfim. Mano, tem um monte de pé ali, né? Um monte de pé. Tem um midplay reverso ali. O pessoal adora o midplay reverso aqui, né? Fizeram até a estátua dele. Não, eu tô muito feliz com isso, mano. Realmente, muito bom, muito bom. Parabéns. Olha só, mano. Fizendo um guindaste aqui, velho. Como assim? Surgiu um guindaste aqui do nada, bicho. Que da hora, galera. Se liga só, mano. Ô, logo, velho. Deixa eu falar aqui. Que guindaste top. Mano. A cidade dos inscritos tá melhor a cada episódio, mano. Não tem como negar, pessoal. Caraca, mano. Então essa daqui vai ser a estação de metrô. Ó, obras do metrô. Galera, 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 galera. Mano, esses caras aqui estão simplesmente de parabéns, mano. Deve ser amigos, né, velho? Que eles combinaram pra fazer isso aqui. Não é possível, mano. Não é possível. Muito top. Bom, o boyfriend tá me perguntando se eu... Sim, sim, boyfriend. Boyfriend é... 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 Eu acho que significa... Sei lá o que significa. Aqui a gente tem a parte da linha de metrô, não é não? Muito legal esse guindaste. Fizeram uma casa aqui também. Tô curtindo bastante. Tipo, tá atrapalhando a rua. Tá. Mas por enquanto, né, galera. Depois eu acho que eles vão tapar. E agora que a gente já deu um tempo, mano... A gente vai voltar aqui no shopping pra ver como é que tá as lojas, beleza? E olha só, galera. Mano, eu sabia... Ó, essa... Essa... Essa skin do boyfriend aí, mano, é do jogo lá. É de música, tá ligado? E é tipo Guitar Hero, mas não é, tá ligado? Ó, essa skin aqui, mano. Essa skin aqui, ó. Essa skin aqui. Exatamente essa skin. Enfim. Aí, galera. Tem aqui bastante espaço, né? E agora que eu já dei um tempo mostrando a cidade, a gente vai voltar aqui pra ver como que tá a decoração, beleza, galera? A gente vem ver minha construção. Ah, tá. Beleza. Então, antes de eu ir lá, eu vou dar TP aqui no Steve. A gente vê a construção dele e aí depois a gente vê a decoração do shopping. Bom, a construção dele, então, é um monte de alvão aqui embaixo, né? Alvão. Um monte de alvo. Caraca, mano. O cara fez o chão de alvos. Da hora, né? Inusitado, eu diria. Muito top, velho. É... É, vou falar assim. É muito top, Steve. E essa daqui deve ser a casa dele, né? O mais louco, assim, da... De Cidade dos Escritos, mano. É que fica um monte de coisa na tela, né, velho? Fica os botão que eu já uso pra andar pra frente, pra trás e tudo mais. Aí fica também o gravador na tela. Fica o chat ali. É uma bagunça, cara. Mas vocês curtem é o que importa, né? Não. Então, enfim, galera. Ali a gente tem mais uma skin, né? Sendo feita. Aquela daquele jogo que eu disse pra vocês. E agora, sim, vou mostrar pra vocês aqui como que está a decoração do nosso shopping. Provavelmente ainda não tá 100% terminada, beleza, galera? Eles ainda estão terminando, fazendo cada um sua lojinha. Porém, eu acho que já dá pra dar uma olhada, galera. Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês agora como é que está a decoração. Temos aqui, então, quantas pessoas no mundo, ó. 21 pessoas. Eu vou mostrar pra vocês, beleza? Mas antes de eu mostrar pra vocês como que está a decoração aqui. Ó, bebam água. É muito importante, realmente. Colocaram ali na tela. Mas também um outro recadinho. Se você quer ver mais vídeos dessa série. Ver os próximos episódios aqui dessa série. E já se inscreva aí pra você poder ver os próximos episódios de Cidade dos Inscritos que saem aqui, beleza? Se você quer jogar nesse mundo também. Fazer a sua construção. Deixar a sua marquinha aqui. Vai e se inscreve aí pra você não perder mais nenhum vídeo. Aqui tem duas vezes por dia vídeo pra você aqui. Então, já se inscreve que aqui você não fica sem conteúdo. Tudo sobre Minecraft pra celular. Que é esse daqui que a gente joga. O Pocket Edition. Eu trago no canal, beleza? De tutoriais, addons, séries. Então, já se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. Você é muito bem-vindo ou bem-vinda à família dos mitos, beleza? Então, galera, vamos continuar aqui. Porque agora sim eu quero ver qual foi o trabalho aqui dos inscritos, mano. Deve tá ficando muito da hora. Bom, vamos entrar aqui, né? Olha, mano. Já tô vendo um monte de aldeão aqui. É um monte de... É população, né, galera? Além dos inscritos, tem uns aldeão aqui também, né? Sim. Ó, aqui a gente tem uma caixa preta, né? A gente tem uma loja pretona aqui. O que é esse carinha aqui? É... Thor fraco. Hashtag Team DC. Ah, tá, galera. As ideias, mano. Thor fraco. É porque o Thor também é da Marvel, né? Pra vocês que não entenderam. Enfim. O Steve falou que quer me mostrar alguma coisa. Daqui a pouco eu vou lá ver. A construção desse carinha aqui com a skin do Bolsonaro. É muito difícil falar o nome dele, mano. Mas, enfim. Subway, né? Fez o Subway aí. Muito top. Muito incrível. Parabéns aí. Vamos ver aqui do lado. Temos uma outra loja feita aqui do McDonald's pelo VD Gamer. Exatamente. O grande VD Gamer fez aqui o McDonald's. Ó, temos aqui também o M, beleza? O banco ficou bem espaçoso aqui, né? O nosso shopping. Bom, aqui a gente tem então uma loja de... De que loja essa aqui? Em obras. Olha, mano. Em obras. Provavelmente por causa daquele suporte de armaduras é uma loja de armaduras, né? De roupas. Mas, enfim, mano. Ficou muito legal. Vê o que mais a gente tem aqui. Se inscrever no meu canal. Olha, o cara... O cara já tá fazendo aqui a propaganda... Não, não. O que é propaganda de graça assim? E aí, o Mitch manda salve. Salve aí. Salve aí pro pessoal que pediu salve aí. Salve aí pro Gui, mano. Ah, não, velho. Chama ele pra gra... Ô, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse pessoal fazendo propaganda aqui. Enfim. Isso daqui é o quê? Um fliperama, mano? Eu não sei. Parece um fliperama. Não sei por que me lembra esse formato que eles fizeram. Então, futuramente a gente vai dar uma olhada, né? Futuramente a gente vai ver. Tem aqui também uns... Uns banquinhos aqui. O pessoal fica sentado. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Loja YouTube. Ó, loja do YouTube, mano. O que que vende aqui? Olha... Oxi! Vende placa do YouTube aqui, mano. 100 mil. Olha... Olha... A placa de 100 mil vale 100 mil Robux. Caraca, galera. Eu tenho a placa de 100 mil aqui no meu quarto, mano. Então, eu tô rico aqui na cidade. Caraca, mano. É muito caro. Meu Deus. Essa daqui vale o quê? 1 milhão de Robux. E, obviamente, a de 10 milhões também vale 10 milhões de Robux. Meu Deus. Ele é muito caro, mano. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Loja Esqua... Esqua... Esquadrão. É... Eu pensei que eu tinha lido errado, mas eu li certo. Loja Esquadrão, beleza? Vamos ver o que mais a gente acha por aqui. Acabou. Short do Bahia. Camisa do Bahia. Caneca do Bahia. Ah, Esquadrão. Será que é o nome da torcida do Bahia, mano? Não sei. Talvez seja, né, galera? Do time lá do Bahia. Como que é o nome do canal do Meet? Meet Play, exatamente. Já me... Já responderam ali, né? Enfim, eu acho que essa é uma pessoa que não é inscrito no canal e entrou aqui no mundo e já vai fazer parte, mano. Seja bem-vindo aí. Aqui é uma loja de brinquedos. Vocês me pedem muito pra fazer isso na outra série do canal, que é construindo uma cidade. E eu vou fazer, tá? Tá anotado. Mas, enfim, eu vou falar aqui, ó. Vamos escrever. Olha, seja bem-vindo à família. Seja bem-vindo à família. O Meet Play 12 tá aqui. Ah, não, velho. Outro Meet Play proibido nesse vídeo. O Meet Play 12, mano? Como assim, cara? Eu não tô entendendo essas paradas. Isso aqui, então, o que é isso aqui, mano? Fora Bolsonaro. Fizeram aqui uma loja fora Bolsonaro e na frente tem a loja do Bolsonaro, né? É... Acho que foi ele que fez essa loja aqui, mas enfim, né? Aqui eles fizeram uma fonte aqui também. Caraca, mano. É muito louco, velho. Enfim. Tem o Meet Play 12 aqui também. O que é isso, mano? 99% das pessoas não acham. Ah, tá. Aqui é só o Meet Play 11. É onde o Meet Play 11 se esconde, né? O Meet Play 12 eu já não sei, galera. Ele deve tá por aí. O Meet Play 12 não faz muito bem não, hein, galera? Se você ver o Meet Play 12 na rua, sai correndo, mano. Que não dá muito certo, não. Mas enfim, pessoal. É isso. Vocês perceberam que ainda não foi terminado. Muitas das lojas ainda não têm a sua decoração pronta. Porém, eu acho que ficou muito legal, galera. Curti bastante, ok? Vocês fizeram bastante coisa aqui, mano. E agora eu vou fazer o seguinte. Tipo, tirar print com eles agora no final do vídeo, beleza? Eita, fizeram uma coisa que não podia ali. Depois eu destruo. Enfim. Acho que não tem mais nada pra cá de construção. Essa biblioteca ficou muito boa mesmo. E é isso, galera. Bom, vou deixar esse vídeo por aqui então, beleza? Tirar uma print com o pessoal. É... Esperar eles terminarem a construção deles. Ah, vou dar uma última olhada no metrô aqui. O que a gente tem pra cá? Caraca, mano. Pô, os caras estão profissionais demais, bicho. Meu Deus. Os caras estão muito profissionais. Tem uns caras trabalhando aqui já. Uns aldeão trabalhando aqui. Trabalho, expansão. Enfim. Esse vai ser o meme da série, mano. Da cidade dos inscritos. Trabalho, expandir. Enfim, galera. Porque é isso que acontece, né, velho? Pessoal trabalhando aqui. A cidade vai expandindo e tal. E tal, e tal. Enfim, né, galera? Aí agora, mano. Vamos ver se o Thor, ele vem pra cá? Acho que ele tá no teto, mano. Ele tá... Eu não sei por que que ele... Não sei, velho. Não sei por que que ele não... Não tá me obedecendo, mano. Eu não sei onde o Thor nem... Eu não sei onde o Thor foi parar, na verdade. Enfim, ele tá me perseguindo nesse vídeo aí. O Thor tá... Tá solto, tá ligado? Eu não sei como é que ele levantou. Mas, enfim, galera. É isso. Agora sim que eu já mostrei o metrô. Eu vou deixando esse vídeo por aqui pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido mais o episódio da série. Foi muito incrível gravar essa série pra vocês aqui. Mais o episódio... Ah, onde tá o Thor, mano? Ah, não. Achei você, Thor. Enfim, é isso. Só não se esqueça. Jesus te ama. Fica a Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Y'a... Fui! Unde τηνacey! Fui! Y'a... Y'a... Fui! Y'a... Y' orada weiße! Y'a... Lha! Fui!